Você sente medo ou arrepio quando escuta essa música? Essa música acabou viralizando nas redes sociais em trendes misteriosas. Porém, essa música tem a mesma batida da música Bad Things. O mais bizarro é que no minuto 2 dessa música é possível escutar um áudio bizarro. Que supostamente seria do dia do massacre de Jonestown. Jonestown foi um culto religioso liderado pelo Jim Jones. Que no dia seguinte, 18 de novembro de 1978, ele trancou todos os integrantes num galpão enorme. E acabou fazendo com que mais de 918 pessoas, incluindo 304 crianças, ingerissem doses letais de cianeto até a morte. Algumas pessoas tomaram o veneno por conta própria, por conta da influência daquele culto religioso. Outras foram obrigadas a tomar. Então, esse áudio no meio da música seria Jim Jones falando no culto religioso. Juntamente com o grito das pessoas enquanto morriam envenenadas. Provavelmente é por isso que você sente uma sensação estranha e arrepios quando escuta essa música.